Veja uma coisa, o peixinho vai passar a cantada pra você, pode ser? Vem cá, peixinho. Você sabe que a gente se conhece faz tempo, né? Na verdade, eu te conheço faz tempo. Sim. Você tem que perguntar da onde? Quê? Eu te conheço faz tempo, pergunta da onde? Da onde, da onde? Dos meus sonhos. Ah, mano, da hora. É, Natália, merece um selinho essa cantada? Não merece, mas eu dou um selinho. Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Sempre dá certo, façam. Claro, né, já. Caso antigo isso daí, já foi faz tempo.